Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal. Nesse vídeo vamos montar um PC Gamer aqui no nosso canal, naquele gabinetão míssil da Gandias. Gabinetão Neso P1. Eu vou pegar ele aqui embaixo, só pra mostrar pra vocês o peso dele, cara. Antes da gente começar essa montagem aí, tá? Então, turma, antes da gente continuar, sabe o que vocês podem fazer? Aquele favorzão. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa-se. E se você quiser ter um computador igual a esse aqui, eu vou deixar o link de todas essas peças na descrição. Se você compra qualquer uma dessas peças, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá bom? Ó, esse computador aqui é uma pegada um pouco diferente, o valor dele é um pouquinho diferente também, tá turma? Se eu não me engano, uns 8 mil, né? 7 mil, 8 mil, não sei. Tem que olhar as peças na descrição lá e colocar no carrinho pra ver quanto que dá aí o valor total, tá bom turma? Então, vamos lá. Ó, SSD 1TB M.2 NVMe. Eu não lembro a marca, acho que é o Kingston, enfim. Tem aqui, é sempre o que eu recomendo, ou vai ser o Kingston, ou vai ser o Crucio. Sinceramente, eu tirei o dissipador disso aqui. Eu vou usar o dissipador da placa-mãe. Eu tenho alguns aqui, que eu sempre compro no nosso canal, pra recomendar pra vocês. Então, é um desses aí, tá? Eu vou deixar pra vocês a recomendação do melhor lá na hora, tá? No melhor preço que tiver. Duas memórias aqui de, é uma XPG, duas de 16 GB a cada, sendo 5200 MHz. Só tem uma coisa, eu quero recomendar pra vocês memórias de 6000 MHz, porque eu sei que sobe, tá? E vocês vão ter um desempenho a mais do que a gente vai ter aqui, a mais do que vocês vão ver nesse computador aqui. Então, assim, eu sei que muitos de vocês, de repente, pensam, pô, mas no site DMD tá dizendo aí que só funciona a memória RAM de 5200, 5400. Será que vai dar algum problema aí, além disso? O que que eu posso garantir pra vocês, depois de mais de ano testando a N5 e vários conjuntos? 6000 MHz é o sweet spot, é o ponto doce. É o melhor, assim, é a melhor escolha que você pode fazer de DDR5, tá? Acima disso, já existe o risco de não funcionar, e não funcionou comigo. Sabia? Não sabia disso? Eu tenho luz de 16, 6400 no meu computador, não sobe 6400. Por quê? O processador não aceita, o controlador de memória dele não consegue endereçar isso aí muito bem. Não adianta mexer em tensão, não adianta nada, simplesmente não aceita. O que que eu fiz? Liguei o XMP de 6400 e abaixei manualmente pra 6000. Então, 6000, eu nunca vi nenhum processador funcionar até hoje. Compre 6000, vocês vão ter mais desempenho e não vão precisar trocar memória RAM tão cedo, tá? Por isso que eu vou deixar de 6000. Vou usar a 5200 pra montar, porque é o que eu tenho aqui, mas compre a 6000, é o que eu uso, é o que eu vou usar sempre, tá? Sempre assim. Vamos supor que daqui a algum tempo lança a Ryzen 8000, Ryzen 9000, daqui a uns dois anos, né? Começou a ser os 8000 agora, mas enfim. E suporta mais frequência que isso, aí beleza, a gente pode começar a explorar. Mas o aviso está aí. Compre as duas de 16 a 6000 que eu vou recomendar. E não compre quatro de 16. Compre duas de 16. Se você colocar quatro memórias, não vai subir 6000 MHz também. 4060 Ti, eu tenho uma Founders Edition pra vocês aqui. Vou deixar a melhor que tiver no momento na nossa Amazon lá. Vou deixar ela com três anos de garantia pra vocês serem bem felizes, tá? Com o melhor preço e tudo mais. O que de melhor eu conseguir encontrar pra vocês. Mas eu vou usar a Founders, é um modelo que eu tenho aqui em casa, tá? Ryzen aqui, conforme eu falei pra vocês. 7600X. A placa-mãe B650M103H. Maravilhoso custo-benefício, não tem nem o que falar disso. Fonte de 500 watts. Eu fiz um vídeo falando sobre fluxo de ar naquele gabinete, no Neso, né? E eu expliquei nesse vídeo o seguinte. Olha, eu não vou deixar a de 500 watts no link. Eu vou montar com ela porque é o que eu tenho e realmente até dá. Até dá. Mas a diferença de preço pra uma de 600 watts é minúscula. Então eu vou deixar só a opção de 600 watts pra vocês. pra que vocês tenham uma longevidade ainda melhor. Porque o 7600X com 600 watts, você consegue colocar uma 4070. Então assim, se você quiser no futuro. Tá? Eu só vou montar com essa porque dá, não vai faltar potência. Uma 4060T e puxa 165 watts. 165 watts. 7600X é mais ou menos isso. Então assim, o consumo desse PC no geral é baixo. Mas mesmo assim, eu vou deixar pra vocês a de 600 porque a diferença de preço é pequena. Vou montar com a de 500 porque é o que eu tenho aqui, tá? E aqui o Watercooler 360mm da Gandias. É o Xione P2-360R. Uma coisa legal disso é que tem esse kit com 5 ventoinhas que nós vamos precisar. E ele sincroniza, né? Dá pra você ligar tudo na mesma controladora. Isso é uma delícia. Facilita muito a vida. A vida da gente que quer controlar cor, que quer controlar rotação e tudo mais, tá? Então, turma, agora vai começar aquele processo de colocar processador na placa-mãe, dar aquela mexidinha aqui, colocar um SSD também. Lembrando que eu já estou com as ferramentas aqui e estou também com a melhor pasta térmica que nós temos no mercado hoje que é Snow Dog. Então, vou deixar pra vocês na descrição também. Se vocês estiverem precisando de uma pasta térmica, compre ela por lá porque não tem nada melhor que isso no nosso mercado. Essa versão aqui é um tamanho grande, acho que não acha pra vender. Mas já tem mais de ano que eu recomendo Snow Dog. E um belo dia eles entraram na nossa live no YouTube e falaram, ô Titão, lá, 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 pô, que legal, papai, me mandaram isso daqui. Falei, puta, muito obrigado. Sem conhecer vocês, eu já recomendava o produto de vocês e agora vocês me mandam esse brinde. Cara, eu desmonto e monto tanto computador aqui e vai tanta pasta térmica pro pau. Ainda bem que eles me mandaram. Lembrando que você pode deixar dois até três anos em uma aplicação de processador sem ter que ficar trocando, tá? É que aqui eu preciso trocar. No meu computador, por exemplo, eu só mexi uma vez. Porque eu não preciso ficar desmontando, né? Então, entendeu? Então é isso aí, vamos lá. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui nos detalhes aqui. A placa-mãe B650. Temos o espelho. Vamos usar aqui o espelho traseiro. Eu vou só tirar ela do saco. Sacolinha aqui. Deixa eu só guardar aqui de novo. Eu vou usar essa caixa de apoio, né? Eu não vou usar mais nada dela. Nós vamos instalar um SSD M2. Então, com relação a isso aí, tá bem tranquilão. Ó, o que eu estava falando pra vocês aqui é o seguinte. Esses dias eu recebi uma pergunta de um rapaz sobre o que fazer, né? Na hora de instalar um M2. Ele perguntou a respeito de uma fitinha azul que tem aqui. Eu acho que esse meu dissipador eu já tirei as duas. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó. Aqui tá meio zoado de tanto colocar e tirar, tá? Mas, enfim, vem uma fitinha azul. Você tem que tirar essa fitinha pra ficar o thermal pad aqui. O thermal pad é o que vai conduzir o calor do SSD M2 pro dissipador, tá? Aqui, no caso, já está tudo certo. Ele tá na largura de 80. M2 A CPU, M2 B CPU. Então, são dois slots pra M2 que estão ligados ao processador. Eu vou colocar no M2 A porque eu vou usar só uma SSD aqui nessa placa-mãe, tá? Então, eu vou colocar no M2 A. Quero que ele seja o disco primário. Aqui é só a gente olhar mesmo o chanfro. Deixa eu mostrar isso de uma maneira um pouquinho melhor pra vocês aqui, ó. Só olhar um chanfrinho aqui. Opa, escorregadinho, tudo bem. Encaixou, fechou. Olha só. Vamos parafusando ele aqui agora. Certo? Muito legal. Muito fácil. Note que o thermal pad vai encostar no SSD, vai ali fazer o seu contato e vai transferir o calor pra nós. Não tem problema, o thermal pad tá meio judiadinho assim. Ele vai fazer contato mesmo assim normalmente, tá bom, turma? Sei que o aspecto visual pode não estar bonitinho. Opa, quase que voou a chave aqui. Mas não se preocupe com isso. O contato acontece normalmente na hora que a gente termina aqui de parafusar, né? Porque ele vai ficar encostado. Então, ele vai transferir calor. E esses SSDs mais modernos, eles também nem esquentam tanto assim. Questão aqui da memória RAM, certo? Nós temos então aqui duas de 16, abre deste lado aqui. Vou mostrar pra vocês que não é difícil encaixar isso aqui. DDR5 continua aí normal, como se fosse instalar uma DDR4. Não tem nada de novidade, nada de diferente. A única coisa que a gente tem que ter atenção, pelo menos 99% das placas-mãe é o slot 2 e 4. Então, se você tá olhando a placa-mãe aqui de frente, você vai contar 1, 2, 3, 4, tá? E aqui seria 2 e 4. E tem também essa inscrição aqui bem na placa-mãe. Eu posso mostrar isso pra vocês. Se vocês não encontrarem na placa-mãe de vocês, olha lá, onde instalar os slots aí. É só pegar o manual da sua placa-mãe pra você confirmar. Mas, cara, é muito difícil hoje uma placa-mãe que não é nesses slots. Fora isso, é só você olhar o chanfro, o chanfro aqui, alinhar tudo. Vocês podem ver que é muito mais fácil fazer isso aqui em cima da mesa, tá? É por isso que eu gosto de fazer isso aqui em cima da mesa. Mas, ó, acabei errando aqui por um detalhezinho. Vamos girar essa memória e vamos colocar certinho, tá? Agora sim, ó, você faz essa pressão com o dedo aqui, pressão com o dedo aqui e por aí vai indo. Vocês podem ver que é fácil, é bem tranquilo de fazer, tá? Eu vou guardando as coisas na caixinha pra não ficar aquela bagunça, né, turma? Aqui, vamos aqui então pra outra memória. Depois desse passo aqui, seria levar as peças pro gabinete. Mas eu vou mostrar pra vocês também a preparação do gabinete e até a relação de ventoinhas que a gente pode adiantar esse serviço aí, tá bem? Vamos lá? Pronto. Questão de memória RAM já tá instalado. Agora só falta mesmo aqui, quem? O processador. Vamos guardar aqui a memória na caixinha. Deixa eu só guardar aqui. O processador está aqui, 7600X. Vou tirar ele aqui da caixinha. Vamos pegar aqui no blister, ó. 7600X. E agora com muito cuidado vamos tirando aqui, ó. Presilha. Essa tampinha aqui a gente pode deixar, tá? Não precisa tirar ela na mão assim pra não correr o risco de amassar a pena do socket. Ela tem aqui, ó. O socket e dois chanfros. Um em cima e um embaixo. O processador também tem isso, ó. Tem esse chanfro aqui em cima. Ó, acho que dá pra ver, né? O chanfro aqui e o chanfro embaixo. É só respeitar isso e descansar aqui basicamente. É soltar de leve o processador no socket. Então não tem dificuldade também não. Olha só, turma. Colocamos aqui no socket e só confirmamos, ó. Se tá 100% bem posicionado, né? A gente consegue ver bem isso daí, ó. Bem colocadinho. Abaixamos. E olha só, a tampinha até já saiu. Mas geralmente quando a gente vai fazer aqui a trava do processador assim, ó. A tampinha acaba pulando fora. Por isso que você não precisa ficar se preocupando em querer tirar essa tampinha na mão. Até pra não correr o risco de entortar os pinos aí do socket e do processador. Então basicamente aqui o que nos interessa já tá pronto. Agora é a parte de levar isso pro gabinete. Mas nesse caso, turma, eu tenho que preparar esse gabinete. Que é colocando aqui as ventoinhas. Vamos posicionar também o watercooler pra que depois as coisas fiquem um pouco mais fáceis, tá? Pelo menos o gabinete é um gabinete grandão. É um gabinete fácil de mexer. A gente tem bastante espaço pra trabalhar. Então vai ser bem tranquilo aí. De uma certa forma, tá? Eu vou adiantar alguns passos aqui pra vocês. E vou mostrando isso aí no timelapse, né? Naquela corrida do tempo. Pra que vocês possam ver num passe de mágica depois. Tudo que mais interessa já montado. Tchau. 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 bem legal, não fica presa a placa mãe do jeito certo um ponto legal é que esse gabinete aqui ele veio com esse, como é que eu posso chamar isso aqui, um acessóriozinho aqui que você coloca a sua Philips aqui e você consegue desrosquear eles aqui, vocês que já são antigos no canal já devem ter visto várias vezes eu pegar um alicate bem grande e verde que eu tenho aqui, porque as vezes eu esqueço de pegar essa ferramenta ou não encontro coisas desse tipo, mas isso aí realmente é uma grande mão na roda essa placa mãe do tipo convencional, então nós temos um, dois, três aqui, mas eu preciso colocar mais um aqui e preciso colocar um aqui os lá de baixo, os que estão bem lá embaixo a gente não vai utilizar, a gente usaria se fosse placa mãe ATX normal acabou pulando aqui a pecinha, mas eu consigo pegar ela aqui pra mostrar pra vocês, então esse fixador aqui da placa mãe é o que eu vou ter que estar reposicionando com a ferramenta fica muito mais fácil ó, eu vou colocar aqui em um dos pontos da placa mãe micro ATX, vou colocar aqui a ferramenta de novo e vou fazer o aper dele por aqui pronto, já coloquei um ponto de fixação que eu preciso agora eu preciso colocar mais um aqui tá, aqui não vai seria basicamente isso né deixa eu só dar uma olhadinha confirmando este, esse aqui é isso mais um aqui os lá de baixo não vão mas os laterais então já estão todos aqui que eu preciso preciso de mais um aqui isso aqui ó isso é uma característica de placa mãe micro ATX então se você pegou um gabinete e tem um negócio aqui tem um fixador desse aqui um espaçador e você for colocar uma placa mãe ATX tome cuidado pode dar um curto circuito porque ele vai raspar a parte traseira do PCB tá então isso é uma coisa que vocês tem que ter atenção na montagem é o único detalhe que acaba te dando um pouco mais de trabalho nesse ponto aí então fora isso algumas pessoas ainda tem um pouco de dificuldade com a ligação dos cabos do painel frontal mas isso aí é bem tranquilo agora antes da gente continuar é claro né o que que a gente tem que fazer não pode esquecer disso daqui né não pode esquecer do espelho traseiro então já vamos colocar esse espelho traseiro aqui para evitar de estar esquecendo ele tá eu vou colocar ele aqui na posição já vou prender e eu já vou poder vir com a placa mãe porque aqui já está tudo pronto e esse é um gabinete muito espaçoso então a gente vai conseguir trabalhar depois aí mesmo com a placa mãe no lugar ó então agora aqui a placa mãe uma dica também legal é você pegar sempre pelo dissipador quando houver o caso tá esse gabinete é muito espaçoso então não tem dificuldade nenhuma quando você for colocar a placa mãe na posição dá uma olhadinha atrás também no espelho traseiro para ver se não tem nada tampando as USBs para ver se não tem nenhuma nada tampando o HDMI por exemplo coisas desse tipo que às vezes alguns espelhos eles acabam fazendo isso eu dei uma conferidinha lá mas já encaixei aqui 100% legal então está ótimo agora você precisa ver duas coisas tá geralmente os gabinetes eles vêm parafuso um pouco mais grosso deixa eu ver se foca não sei se vai focar isso não hein parafuso mais grosso focou e o parafuso mais fino preciso descobrir desses espaçadores que tipo de parafuso é eu vou colocar um primeiro parafuso mais fino nesse aqui está aqui embaixo longe da placa mãe só para ver é ao que tudo indica esses espaçadores da placa mãe utilizam apenas os parafusos mais finos se eu colocar o grosso parafuso mais grosso aqui pode ser que ele até comece a girar só que ele vai espanar vai estragar a roça quando você puxar de volta vem o espaçador junto e pode danificar a placa mãe então muita atenção para identificar o parafuso do seu gabinete no caso aqui esse parafuso fino mesmo eu estou com todos os parafusos do gabinete ali atrás da mesa coloquei todos ali tirei da caixinha coloquei todos para eu poder pegar de maneira fácil agora eu estou parafusando vocês não precisam fazer muita força aqui tá viu que girou já deu o final aí da rosca não precisa continuar apertando não precisa fazer força demais porque você está você estaria amassando aí a sua própria placa mãe não tem necessidade tá quando você coloca todos os parafusos assim ela fica muito bem presa você não precisa ficar apertando espaçador por espaçador porque não tem necessidade vamos colocando aqui todos os parafusos vai ficar bem legal isso aqui mesmo bem montadinho bem padrão só falta mais esses dois agora eu vou ver se eu consigo tentar mostrar para vocês questão do painel frontal aí com a placa mãe já no gabinete né é que esse gabinete é fácil porque ele tem muito espaço tá turma uma coisa que eu quero mostrar para vocês também que é muito legal é isso aqui essa é uma placa mãe B650 vocês devem conseguir ver aqui que tem um conector tipo E de USB-C e nesse gabinete é exatamente isso aí que vai tá eu vou mostrar para vocês aqui ó os cabos dele eu vou virar para poder mostrar então ó USB-C frontal esse conector tipo E e a placa mãe B650 tem aqui o 3.0 normal e aqui seria o que? o HD audio cadê os cabos do gabinete do conector frontal o que que é isso aqui? Power SW3 é só isso? nossa sério que é só isso? é não vai ter reset não vai ter LED indicador de atividade é turma é só o botão de força aí as coisas estão mudando as coisas estão mudando na minha época tinha reset power LED HD LED agora não tem mais nada né eu acho que isso aí deve acender de alguma outra maneira depois eu vou olhar isso aí né talvez alguma alguma controladora SATO então é minimalista mesmo eu acho que é minimalista mesmo deixa eu ver isso aqui parece que esse botão não é iluminado não tá bom então então tá eu vou jogar esses cabos por baixo pra lá deixa eu só ver uma posição boa pra fazer vou jogar pela lateral ali pela lateral eu gostei aqui deixa eu só ver se embaixo fica legal talvez embaixo eu acho que é esse USB tipo E eu vou jogar pela lateral porque o conector ele está ali em cima então eu vou colocar aqui e isso bem próximo já do do conector esse 3.0 onde é que ele está ele está lá embaixo lá embaixo então eu vou colocar aqui nesse nessa abertura aqui de baixo agora esse aqui do do LED do HD acho que eu vou mandar junto com USB o HD Audio é lá na traseira é lá pra trás puxar os cabos da fonte aqui pra não atrapalhar e eu vou jogar esse do HD Audio aqui de volta HD Audio não é Power SW ok e esse HD Audio pra cá sai atrás mesmo ali na tua camanha é a gente vai posicionando esses cabos aí próximo das saídas dele aí eu vou mostrar pra vocês agora deixa eu só guardar esses cabos aqui verdade turma eu vou fazer o seguinte eu já vou colocar essas coisas nas posições delas tá só que o 24 pinos já vamos deixar na posição quem que é agora agora é um CPU cabo de CPU ó EPS 4 mais 4 que a gente sabe que alguns cabos dividem ao meio alguns hoje em dia já nem dividem mais ao meio viu já tem fonte que não manda mais dividindo ao meio isso aí já vi já viu se eu não me engano fontes de alta potência aí esse gabinete tem muito espaço né a gente consegue esconder tudo aqui desses satas essas coisas nós vamos precisar a princípio de um SATA e o PC Express da placa de vídeo não precisa de muita coisa isso daqui isso é bem legal que a gente já tem basicamente tudo eu coloco bastante pra aula depois eu organizo os cabos placa de vídeo PC Express será que eu mando por baixo isso aqui eu vou mandar por baixo aqui ó vou mandar aqui por baixo o cabo da placa de vídeo ele desce mesmo já tem tudo que eu preciso agora sobra aqui esses dois SATA e o que que eu vou fazer eu vou pegar eu vou dar uma arrumadinha neles porque eu vou usar só um eu não vou usar nem as presilhas de nylon ali não viu eu vou deixar isso aqui mais ou menos assim porque depois eu vou precisar pra controladora do do Gandias aí vou só pegar aqui ó o fiozinho que veio com a fonte eu vou cortar um pedacinho pra mim e vou arrumar os cabos né porque aí fica mais fácil bem tranquilo o gabinete super espaçoso isso aqui vocês poderiam montar basicamente qualquer tipo de computador aqui tá a verdade é essa eu tô montando um PC maravilhoso porém é um PC categoria intermediária aí né turma não é nada topo de linha só que mesmo assim o intermediário que tem um desempenho violento né então não tem nem o que falar tá aqui está arrumado vou mostrar pra vocês aqui agora que conector de painel frontal tô até dando risada disso porque é só power power né só deixa eu ver como é que eu vou fazer pra abrir isso aqui agora né com esse gabinete deitado assim aí meu amigo muito bem deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aí pra vocês olha só a bagunça de cabos que está aqui então esse aqui seria placa mãe eu vou empurrar pra trás de volta o excesso que eu não vou usar vamos colocando aqui ó dente com apenas depois eu volto pro timelapse aí pra eu poder organizar esses cabos aí tá não dá pra fazer isso aí conversando então a gente vai ficar aqui até amanhã ó o HD áudio colocar aqui embaixo na placa mãe geralmente é sempre na mesma posição tá essas coisinhas assim HD áudio principalmente nunca vi até hoje pelo menos placa mãe na posição diferente ó o Power SW a gente tem que olhar na placa mãe PW tá escrito só PW nesse caso seria aqui em cima tá então pronto o Power já morreu o Power morrer é bom aqui o USB 3.0 tá aqui no lateral da placa mãe nesse caso aqui eu vou deixar os dois juntinhos ó vai ficar bem legalzinho até a organização aqui ó ó conseguiram pegar por aqui ó deixa eu ver isso aqui é o PC Express de placa de vídeo isso aqui é o conector tipo E USB-C tem um lado viu turma não é qualquer lado isso daqui eu já acertei o lado 100% certo isso aqui é basicamente isso bom fechou né agora são os cabos de ventoinhas que eu vou ter que organizar todas pelo menos ó eu consigo ligar tudo aqui nessa controladora até as do watercooler então isso aí vai ser bem tranquilo ó alimentação sata que eu falei pra vocês por isso que eu precisei reservar o cabo tá então é basicamente isso agora vamos continuar o restante aí porque o restante é bem tranquilo só leva tempo e aí Se inscreva. 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 Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Manda esse vídeo para os seus amigos e para dar aquela fortalecida. E a gente se vê em uma próxima. Um grande abraço e até mais.